Viva a receber o título honorífico de cidadão museu. O senhor Raul Silvestre reside nas cidades há muitos anos, sempre registrou em suas fotografias as belezas mudas. Nascido em Pelotas, no ano de 1949, viu o cientista Ásia Raul da Silva e da senhora Elza Maria Ribeiro, a Silva professora, formada em comunicação na PUC, trabalhou como repórter em diversas revistas e também na TV Rio, Tupi, Globo, Mancete e Brasil. Também atuou como documentarista para a Asconsebrae e atualmente está trabalhando na Fundação de Cultura da Conselhadora de Macaé. Segundo vereador, Lohan, só tem um defeito de ser tricolor. É tricolor. Convidamos a senhora Vilma...